E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui de volta na série de Rumo à Linda Bom, hoje, no dia que eu estou gravando, está tendo promoção de 25% de desconto E eu vou comprar aqui a alteração alto canhão Já tem teste dela no canal, esse vídeo aqui não é um vídeo de teste Eu só vou comprar mesmo e a gente vai jogar um pouquinho A gente já sabe que ela é boa demais Vamos lá! Torreta, fumegante, alto canhão Vamos ver, 185 mil a gente tem ali para comprar Vamos comprar Essa mesmo, peraí, peraí É alto canhão, beleza? Sei lá, vai que eu comprei errado Pronto Ainda sobra esses 551 mil Estou esperando chegar o kit de chamas e caçador Beleza? Para eu pegar Está aí, alto canhão, já está equipado, vamos jogar um pouquinho Deixa eu ver se eu tenho container para abrir Não tenho e vamos lá Batalha rápida Compramos aqui essa alteração que eu acho uma das melhores alterações do jogo E meu próximo passo agora é Comprar o kit O outro kit M3 Mas, enquanto eu não vou comprando ele Eu posso melhorando esse aqui que eu tenho Pelo menos nos dias que tiver em promoção No caso Vai ter uma promoção em melhoria para mim No caso amanhã Após o dia que eu estou gravando E eu vou fazer uma melhoria no titã E uma melhoria No fumegante Aproveitar a promoção Certo? Vamos lá Floresta captura de bandeira Deixa eu descer aqui Tanque bonitão M3 já naquela patente Nessa patente, né? Dá os tiros rapidinhos Agora sim É muito bom Porque tipo Eu tenho isso aqui na minha conta principal E eu uso muito Essa combinação na minha conta principal Ou seja Digamos que eu tenho mais uma vantagem Que é Tá acostumado a jogar com essa combinação, né? Que ajuda bem E aí, amigão Tu vai atirar mesmo? Brinca, não? O moro, né? Cuidado aí Multitiros Beleza Deixa eu ver Tá Preciso de proteção contra trovão Vamos tirar essa proteção contra lança gelo aí Proteção faz muita diferença, né? Lança gelo sai Trovão Entra E vamos lá Deixa eu acelerar O amigão ali está de trovão também Então está de boa Vamos levar ele É um cagão Fugiu mesmo Vamos para cá, então Tá 3x2 Para a equipe adversária Ih, rapaz Caramba, achei que eu estava sem alteração Você acredita? Eu dei um tiro e parei de atirar Em vez de segurar o botão, né? Nossa, eu tomei dois tiros violentos aqui Brincadeira Mas tá bom Vamos lá Meu time tem cinco jogadores Brincadeira, hein? Tirei a proteção contra lança gelo Me ferrei Beleza 4x2 Acho que vai acabar agora, né? Tentei entrar em outra batalha Que tem mais tempo Deixa eu levar o amigo ali Não, o cara vai entrar na frente Toma um crítico aí Vamos para lá Olha ali Caindo mesmo Valeu, Isda O Diogo aí, ó Tendo vida mesmo Vamos subir Salve aí, Gustavo Moura E aí, Gustavo Moura Você sabe que já era para ser, né? Pode precisar correr aí Para algum lugar Dá um jeito Vocês acham mesmo Que vocês vão conseguir? Eu não estou entendendo Esses caras Será que eles viram? Quem eles estão enfrentando, galera? Acho que eles não perceberam não Leva todo mundo aí no crítico Morreu também Já estamos ali em terceiro Vamos lá Vamos descer aqui E aí, mano? SR Tá bom? Tá, nossa bandeira está ali Olha que perigo Olha o crítico Boa É muito bom Muito bom Essa combinação Eu acho a melhor do jogo Combinação mais forte, né? Na minha opinião É essa aqui Tá vendo? Tipo, vários fatores Inclusive, principalmente, né? A galera não usar tanta proteção contra fumegante assim Às vezes você encontra uma batalha ou outra Que tem uma proteçãozinha Mas a maioria tem muito pouco Proteção contra fumegante Aí, meu filho Aí Aí você fica de boa Olha lá Olha o crítico Matando mesmo E aí, mano? Mais alguém aqui pra eu levar? Tem overdrive Se tiver me mata Morreu Eita Quem matou aquele cara ali? Errou Bom, capturamos a bandeira deles Olha que legal Vamos usar meu overdrive aqui Tem minha blindagem em carregar, né? Opa, amigão A mina aí A mina mata Vou atazanando ele aqui Pra ele ficar bem triste Beleza Alguém aqui? Ninguém Pegar a bandeira, né? Vamos lá 4x3 Que dá pra gente empatar Nossa, lança gelo Boa Levou o lança gelo Vamos, cara aqui Eita Tô tomando tiro de martelo, velho Boa Boa aí, Issa Valeu Pronto, empatei a bagaça Porque eu jogo muito Valeu aí, Diogo Pela vida Olha lá Segundo lugar já 4x4 Batalha tava praticamente perdida Quando eu entrei Vocês viram? O time deles capturou um monte em seguida Mas aí, meu filho Ninguém segura Senhor é Valeu Valeu aí, mano É nóis Salve Deixa eu pegar essa manga aí Tá ligado? Rapaz, joga muito 9x5 Valeu todo mundo que jogou Não sei se alguém mais pediu Pediu lá O Ratinho O Gustavo Fantasma O Diogo É nóis Vamos continuar, mano Não tem muito o que falar Dessa combinação Junto com essa alteração Não, galera Principalmente quando você compra um kit Que nem era pra você ter Na verdade, né Porque Como vocês sabem Todos os kits que estão no jogo Eles te dão uma vantagem muito grande Que é Te dar a combinação Antes da hora Que é muito bom Além do mais Vem proteção também, né Nem falo tanto da pintura Porque a pintura não muda muito no jogo Só é estético mesmo E tem o principal Que é o desconto, né Todo kit é uma promoção Tá ligado? O pessoal gosta muito de promoção Por isso que eu falo pra comprar kit Kit é promoção E aí, senhoré Temos que atacar isso aqui, mano Como é que eu faço? O que que eu faço? Como diria o Aborget Vamos pra cima Vamos lá Acho que o time deles tá dormindo Será? Tomara, né Vou blindar e vou pra cima Peguei uma Vamos voltar E vamos pegar outra Tomei metade da vida de dano ali Mas estamos vivos ainda Tem um duplo de vida lá, ó Interessante tentar pegar, né Seria bom Vamos ver se dá pra pegar Bom Pega a destruição Salvei carra lindo Ratinho Vamos lá Vamos lá Vou voltar pra pegar a bandeira de novo Meu Overdrive tá 72% Acho que dá pra pegar de novo, hein Vamos lá Deixa eu blindar O que que a gente vai ganhar essa aqui, né Tá 58 O time deles não conseguiu Reagir Toma aí, time Toma aí Sobrevive aí Eu vou lá pegar Opa Caixa de ouro Olha só Galera aí Que caixa que é Será que é o bolo Que eu jogo sem fone Não dá pra saber Toma aí Que seja o bolo Será que é o bolo Não E aí galera Esse aqui Esse é o gordo Vocês já sabem De quem que é, né Não queria falar muito, não Eu nem queria Nem preciso de gordo, não Olha o tanto que está Contém Nem preciso Vamos lá Vamos continuar Brincadeira, pessoal Te falar É difícil Depois fala que eu não vou na gold Fala agora que eu não vou na gold Brincadeira, hein Polígono CME Opa Aqui realmente O que vai mandar É a combinação bruta Que a gente tem aqui Cadê? Aparece Aparece pra tomar 52 tiros Em 10 segundos Você Já era amigo Você sabe que já era Você já sabe É Alguém aí Quem tá aí, Gustavão Morreu Alguém aqui Bota a cara Opa, olha o shaft Uma presa fácil Uma presa fácil Presa fácil Pra morrer Tem que morrer Morreu Tá Deixa eu recuar aqui Que eu tô Em perigo Esperar ele acabar De dar esse dano aí Me ajuda aí Tipo Tem como Obrigado Agora restaura vida Bom Vamos lá Só na camperagem Que é esse shaft aí Cadê? Levou o cara Que tá parado lá Não tem culpa mesmo Opa, um overdrive ali Mano Pô, não pode deixar Boa Ih, vai tomar um tiro De shaft aí Mano O cara se jogando Mesmo Tá bom Não deu pra pegar O overdrive Ih, rapaz Ih, já vi Já vi tudo Já vi tudo Já vi tudo Ah, não vai pegar em mim Bem feito Bem feito Eita, rapaz Peraí, time Peraí, peraí Toma aqui Hoje não Cuidado Tem que matar aquele cara ali Boa, garoto Isso aí, ó Nossa, ele morreu O Gabriel Mas ele jogou muito bem ali Drogou o overdrive Pra quatro, mano GG, hein Porque Jogada que ele fez ali Do Gabriel ali Foi top Olha lá Meu overdrive Já tem 70% De novo Tem um cara aqui Que tá de caçador A gente tem que matar ele Antes que ele use Esse overdrive dele Olha ali, olha ali, ó Boa Mata ele Boa Isso aí Que isso em time Nem queria ganhar Nem queria sair daqui Vitorioso Mais um overdrive De titã ali Eu vou te falar É muito difícil Cadê o caçador Não pode deixar ele chegar aqui, não Aí lá, ó Mata, 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 mata Ih, Marcelo Mas até queria aparecer mesmo, galera Olha aí É uma paracidência mesmo Muito apareçante Mais um overdrive Três no overdrive de titã Seguindo Tá bom Tá bom Meu time não morre mais Vocês estão ligados, né Morrer pra quê? Já tem um Wizz aqui Nossa, ferrou Ih, rapaz Ih Se deu bem O malvadeza ali O malvadeza fular Brincadeira Eu não vi ele vindo Não achei que ele viria Ali por trás Mas vamos lá Dá pra gente recuperar Você vai dar a cara mesmo, amigão? Não recomendo não, hein Uma dica aqui De amigão mesmo Boa, garoto Não, peraí Mas joga muito esse Gabriel Mas pensa muito no time, né Não te falar, hein Se cada time Tivesse um Gabriel desse aí Aí seria top A gente venceria fácil Time, tô de overdrive Não te preocupa não Ó, toma mais um aí Lá em cima, lá em cima Tem um cara aqui Não, esse aqui é aliado Morreu Eita, de novo Brincadeira, hein Batalha tá equilibrada, galera Não tá linda, não Apesar do Assim, aqueles overdives ali Do Do Gabriel ali Ajudou muito Olha lá o martelo Lá em cima Pega o martelo Tomando tiro de Trovão Não sei de onde E a Isda Boa aí, ó Eita, nós ferrou, hein Boa, Isda Salva nós aí Opa, o fantasma Soltando gold Não, peraí Mas aí o problema É que eu tô sem vida Nenhuma aqui Cadê o Isda Socorro É Agora não vai dar, galera Agora não vai dar Cadê ela? Tá no meio? Não vai dar pra tentar pegar, não Tá onde? Tá ali, ó Não dá, não Deixa eu matar esse cara aqui, então Esse pequenininho aqui Esse menorzinho Certo, ali em cima Morreu E morreu Como diria aquele cara Opa, caixa de ouro será deixada em breve Mas eu nem queria Cadê, galera? Cadê? Lá em cima da casa Nossa, só pega se eu subir Nossa Eita Só que eu tenho velocidade Você tá ligado com a minha velocidade, né? É bruta Peraí, galerinha É minha É minha Sai Ah, mano Brincadeira Mano, tem um maior tempão que eu não vi o container caindo Nossa, tinha Muito tempo mesmo Muito tempo Pra você ter uma ideia Eu Eu vi a gold de bolo Mas não vi o container caindo Mas não peguei Não deu, mas Parabéns em quem pegou Não vi Mas parabéns Tomara que venha 125 aumentos de velocidade Ou mina Que é muito bom Ou bateria também, né? Bateria Pela coisa que tem Tá campeonando aqui Levo mais um Sobe aqui, maestro Nossa Mais um Você tem o veadave Eita Ah, pegou Que mentira, mano O cara tava lá embaixo Pegou aqui em cima O veadave dele Covadinho Valeu aí Valeu aí Diogo Ganhamos Ganhamos Jogamos muito Valeu todo mundo Ratinho Fantasma Gustavo Tanque Fedeno Opa, aí sim Esse nome aqui é maneiro Caiu como Fedeno E é isso aí João Peguei-me É nóis, hein 10 barra 4 Bom, galera Não tem muito o que falar Vocês já sabem que A alteração Com essa combinação aí É muito boa, né? E agora eu vou usar Isso aí Muitas vezes E com certeza Vai me ajudar A upar mais rápido Também Beleza? Tô aqui, ó No up Tô aqui, ó Eu tô focado Daqui a pouco Já tô na metade de novo Cara, que nervoso Bom, espero que vocês Tenham gostado E até o próximo vídeo Tô aqui